Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Feature Module. Pessoal, só para fazer uma explicação, olha só. Eu estou aqui no site do Angular, na sessão de Coding Style Guide. E aqui ele dá uma sugestão de como que a gente poderia organizar o código. Então, tem aqui uma sessão de Core, tem uma sessão de Heroes, uma sessão Shared, uma sessão aqui, Villains, que são os vilões, e por aí vai. Então, aqui é uma sugestão de organizar por Feature. Então, se a gente olhar para isso daqui, a gente vai ver que a gente tem uma Feature chamada Heroes, tem outra chamada Villains. E aí você consegue organizar e crescer o seu código de uma maneira responsável, para você poder não ter dor de cabeça. Eu quero aproveitar e mostrar, olha só. Esse projeto do Tour of Heroes, que é baseado no próprio site do Angular. Eu já fiz ele muito tempo atrás. E a forma, lógico, eu fiz umas alterações, fiz algumas adições, umas melhorias, mas enfim. A princípio, ele vai gerando todos os componentes aqui na raiz. E aqui também, além das pastas, dos componentes, ele também colocou tudo misturado aqui. Service, Model, Pipe. E, então, assim, para um sistema que é pequeno e você não sabe que isso aqui não vai crescer e tal, o que eu faria aqui, só para dar uma organizada, pelo menos, seria criar uma pasta Services, aí agrupar lá tudo, uma pasta Models, uma pasta Pipes, e de repente até uma pasta Mox aqui, tá? Então, assim, para poder deixar um pouquinho mais organizado, para não ficar essa misturança aqui. Eu acho isso aqui uma coisa interessante para sanear. E aqui também, lá no meu repositório, eu tenho um projeto meu, que eu sempre falo que é bom que vocês tenham um projeto, que além de você poder exercer tudo o que você aprende, também acho que é bom para você poder ter de exemplo. Então, assim, muita coisa nova que eu vou fazer, eu acabo recorrendo nesse meu repositório aqui. Então, é sempre um aprendizado que a gente vai tendo e melhorando. E aí, só para dar um exemplo para vocês aqui, então, assim, ele está dividido aqui por Feature. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui uma pasta chamada Heights, né, que seria os pesos. Então, dentro dele, aqui eu tenho uma estrutura. Então, eu tenho um módulo, tem a rota, aí tem pasta Service, Reduce. Aqui eu uso até uma outra, eu uso um outro pacote aqui de gerenciamento de estado, mas enfim. Mas a gente tem aqui, ó, Service, Models, Effects, Guards, Container, Components. E o que é interessante aqui, ó, eu tenho uma outra feature chamada Results. E ela também tem aqui essa mesma estrutura. Para o Heights também é a mesma coisa. Então, eu tenho também aqui uma mesma estrutura. Se eu for para o Dashboard, uma mesma estrutura. E aí, o que eu falei aqui, quer dizer, o que eu já vi que é muito importante é a gente manter a consistência. O que seria isso? Imagina que amanhã você vai estar, por você só fazendo, amanhã você vai estar num projeto com outras pessoas, ou trabalhando com a Angular. Então, é interessante que exista um padrão, uma consistência. Para que não aconteça de cada um fazer de um jeito. Então, eu tenho aqui o Core também, que a gente viu na aula passada. Colocar aqui o que é de interesse da aplicação como um todo. Tem aqui uma sessão de autenticação. E aqui eu tenho até uma pasta Shared, né? Que é... Que são... Isso aqui a gente vai ver em outro vídeo, mas a princípio são components. São informações que a gente poderia usar em uma feature específica ou outra. Então, assim, não é que tem que estar em todas as features, né? Então, assim, isso aqui é sempre uma questão de organização. E aí, no nosso projeto, então, o que a gente fez aqui, a gente deu essa organizada. Só que agora eu vou fazer uma nova organizada nele. Que eu vou organizar ele por feature. Então, eu vou voltar aqui para o nosso projeto, que a gente já pode olhar por aqui. Então, agora de volta à nossa aplicação. O que a gente vai fazer aqui? Vou começar pelo dashboard. Então, eu vou abrir aqui o terminal. E uma vez aqui no terminal, eu vou criar ng-generate-md-module-dashboard. Então, agora, o que que ocorreu? Ele criou aqui, ó, o dashboard-module. E eu vou aproveitar agora também e vou rodar o projeto. Então, para rodar o projeto, ng-space-s. Pronto. E aí, pessoal, qual que é a ideia aqui agora? Eu vou tirar do app-module a declaração do dashboard-component. Então, ao invés dele ser declarado no app-module, ele vai ficar declarado no seu módulo específico. Então, eu vou tirar essa linha daqui. E aí, eu vou para o dashboard-module e vou adicionar aqui o dashboard-component. E aí, aqui, existe um outro porém. O dashboard-component, ele está usando o material também. Então, para que esse módulo consiga fazer com que funcione este component, a gente vai ter que importar o material para cá, aqui também. Só que, na nossa configuração que a gente tinha antes disso, de usar o dashboard-module, a gente colocou o material dentro do core. Porque colocando aqui dentro, os componentes aqui de dentro do core funcionavam. E quando a gente também exportava ele, os components existentes em app, no app-module, que é hero-detail, heroes e o app, eles funcionavam. Então, agora, eu acho que faz mais sentido, então, a gente mover o material de dentro do core para a pasta app. Então, eu vou mover. E aqui, no core-module, eu vou mudar a referência. Então, agora, eu vou dizer que o material, ele está agora num nível acima. Então, o core-module volta a funcionar. Aqui no dashboard, se eu for para o HTML aqui, na verdade, eu tenho que importar, né? Então, eu vou importar aqui, agora, o material-module. Se eu olhar o template dashboard, ele parou de dar o erro no mat-card. Porém, o dashboard-module vai ter que importar também o router-module. Quando ele importa, se a gente olhar aqui o dashboard, agora ele parou de dar erro. Então, até agora, está tudo ok. E vai faltar um detalhe. Aqui no app-module, eu vou fazer aqui só uns comentários, só para facilitar. Featured dashboard-module. Então, só para a gente fazer uma distinção. Então, assim, eu estou adicionando agora o dashboard-module para dentro do app-module. Assim, o nosso dashboard-module vai ficar disponível na nossa aplicação. Até porque, no app-route-module, a gente faz menção ao dashboard-component. E o dashboard-component, ele está dentro do dashboard-module. Então, eu declaro esse módulo aqui também. Eu importo ele, né? No app-module. Então, vamos salvar todos os arquivos. Vamos dar uma olhada na aplicação, se está funcionando. E aí, aconteceu aqui um outro comportamento. O flex-layout-module, ele não está importado no dashboard. Então, a gente vai ter que fazer essa importação também. Então, aqui a gente vai colocar flex-layout-module. Vou salvar. E agora ele volta a funcionar como esperado. Então, o que a gente tem que ter em mente? O dashboard, na verdade, quando a gente cria um módulo, A gente tem que colocar nele, importar tudo o que é necessário Para que o que está dentro deste módulo funcione. Então, no caso, o dashboard, ele vai precisar do flex-layout. Vai precisar do material. E vai precisar também do router-module. Feito dessa forma, Quando a gente olhar para o nosso app-component, Que no router-out, é onde vai ser encaixado o dashboard-module. Então, ele já vai ter dentro do módulo dele, Tudo o necessário para ele funcionar. E aí, a gente adicionou ele aqui, No nosso app-module, Porque o nosso route-module faz referência a ele. Então, agora, a gente vai fazer, Vou fechar agora todos os, Todas as nossas abas. Vamos criar a nossa segunda feature aqui. Eu vou para a outra janela do terminal. E agora, ó, NG Generate M Heroes. Então, agora, eu vou fechar aqui. Ele criou dentro de Heroes, Ele criou aqui agora, um Heroes-module. Só que, neste caso aqui, Diferente do dashboard, Eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou colocar aqui, ó, Vou clicar com o botão direito em cima de Heroes. Vou em New Folder. Vou criar uma pasta chamada Components. E aqui dentro de Components, Eu vou, botão direito, New Folder. Vou criar uma pasta chamada Heroes. E eu vou mover todos esses Heroes aqui, Que é o Component, O arquivo de estilos, E o Template, Para a pasta Heroes. E eu vou também mover a pasta HeroDetail Para essa pasta de Components. Então, o que eu quis fazer aqui? Eu quis fazer, Como eu já tenho aqui, Dois Components, por exemplo, Eu acho que faz mais sentido Eu colocar Elas, Esses Components, Dentro de uma pasta chamada Components. Então, eu vou tratar dessa forma aqui, Este módulo. Diferente do dashboard, Porque o dashboard só tinha um component, E eu coloquei aqui. Nada impede da gente criar uma pasta aqui, Chamada Components, Criar dentro dela uma pasta chamada Dashboard, E mover para lá. Só que aqui também fica como um exemplo, Para vocês saberem que isso daqui, Pode ser feito, E também vai funcionar. E agora a gente vai ter que acertar, Tudo que vai dar de erro aqui. Então, por exemplo, Já que o Hero Detail e o Heroes Vão ser declarados aqui, Em Heroes Módulo, Eu vou tirar eles daqui, Do app módulo. Então, Vou mover, Vou mover a referência, Em Feature, Eu já vou adicionar ele aqui, Heroes, Heroes Módulo, Porque eu vou referenciar os arquivos também, No nosso app route, E então no Heroes Módulo, Eu vou importar, Tanto o Heroes Component, Quanto o Hero Detail Component. Então os dois estão sendo importados. E agora a gente tem que entrar em cada um deles, E fazer os acertos aqui, Com relação ao que está sendo usado, O que está sendo importado. Dentro do Hero Detail, A gente tem aqui, Acesso ao Hero, Que está lá no Core. Então aqui a gente vai ter que voltar, Dois níveis, Dois não, Três níveis, E aqui a mesma coisa. Então agora, Tanto o Hero, Quanto o Hero Cephas, Estão funcionando. E agora no Heroes, Eu vou fazer a mesma coisa. Ele está reclamando aqui, Eu vou colocar mais, Voltar mais dois níveis, Então agora, Ele está, Normal agora, Ele está importando normalmente, O Hero e o Hero CF, Só que se a gente olhar agora, Para o HTML, Para o Template, Ele está dando erro. Então o que a gente vai ter que fazer, Vamos aqui para o Hero, Hero os módulos, E vamos importar, O Material módulo. Se eu olhar agora, O Hero Detail, Ele está reclamando aqui, Do NG módulo, Ele não está reconhecendo, Este NG módulo. Então aqui, A gente vai precisar, Também importar, Forms, Módulo, Então agora, Ele parou de dar problema, Aqui no Hero Detail, Já no Template de Heroes, Ele está dando problema, Aqui com o Router Link, Ele não está reconhecendo, Então no Heroes módulo, A gente vai adicionar aqui, No import, O Router módulo. Com isso, Vamos dar uma olhada, Aqui ele já está funcionando ok, Aqui está funcionando ok, Só que, No app Routing módulo, Eu mudei também, A localização do Hero Detail, E do Heroes Component, Então nesse caso aqui, Eu prefiro excluir, Essas duas linhas, E na importação aqui, Eu vou digitar o CTRL I, E vou fazer com que ele faça, O import, Automático para nós, Então agora ele está pegando, De Heroes Component, Hero Detail, Ou Heroes Component, Heroes, Então eu vou salvar, Todos os arquivos, E agora vamos dar uma olhadinha, Se está tudo funcionando, Então a princípio, Aqui o Dashboard está ok, O Heroes também está ok, Vou limpar as mensagens, Então está tudo certo, E o que a gente vai fazer aqui agora, Olha só, A gente vai aqui, Já que a gente fez, Uma separação, Do Dashboard, E do Heroes, Duas features, Para o nosso projeto, A gente pode também, Tirar, Essa, Esse router daqui, Então a gente vai poder fazer isso daí, Então o que eu vou fazer aqui, Geralmente o que eu faço, Nesse caso aqui, Até para facilitar, Eu vou copiar, Eu vou copiar esse aqui, O app route module, Vou colar ele aqui, Na pasta Heroes, Aqui eu acho que eu colei, Errado em algum lugar, Aqui, Copiei, Copiei, Colei no mesmo lugar, Espera aí, Então vamos lá de novo, Vou copiar o app route module, Vou clicar em Heroes, Vou colar, Vou clicar em dashboard, Vou colar, Então vou aqui no dashboard primeiro, Vou renomear ele, Então vou chamar ele de, Dashboard route module, E, Já vamos mudar ele aqui pessoal, Olha só, O nome não vai poder ser esse, Então é, Dashboard route module, E especificamente aqui, Vou apagar esses importes, Para a gente fazer daqui a pouco, Então olha só, O redirect aqui, Do path vazio, A gente tira, A gente vai manter apenas, O path do dashboard, E aqui para ele importar, Corretamente, Segurar o ctrl, E apertar a letra i, E agora, O que que a gente vai mudar também, Aqui não vai poder ser, For route, Por que que não vai poder ser, For route, For route, É em um lugar só, E já está sendo usado, Lá no app route mode, Do módulo, Aqui, É for shield, E aí sim, A gente vai estar adicionando, Esse módulo, Como um módulo filho, Do módulo for route, Que é o módulo lá, Principal, Então, A mesma coisa agora, Vamos aqui para o, Heroes, Que a gente colou, Também, O app route, Eu vou renomear ele, Você pode clicar com o botão direito, E mandar ir no rename, Então, Aqui eu vou colocar o nome, Heroes, Rout, Em módulo, Entrando nele, Eu vou mudar o nome da classe, Para, Heroes, Rout, Em módulo, E da mesma forma aqui, Eu vou tirar, E deixar só, Essas menções, Para o Heroes, Então, Aqui eu vou tirar, Esses importes, Segurando, O ctrl e, Ele vai fazer o import, Automaticamente, Aqui para nós, Então, Dessa forma, A gente, Conseguiu aqui, Fazer isso daí, E aí tem um detalhe agora, Perceba que, Eu estou então, Importando, O router módulo, Aqui também tem que mudar, Tá, É for shield, Então, Eu importo ele aqui, E, Exporto, Se eu estou exportando ele, Eu vou importar ele, Dentro do Heroes módulo, Então, Aqui no Heroes módulo, Ele já está, Importando o router módulo, Só que o router módulo, Ele já é usado aqui, Olha só, A gente tem que usar, O router módulo, E ponto for shield, Ele já vem lá, Do ângulo é router, Então, Não faz sentido, Aqui, No Heroes módulo, Eu importar também, O router módulo, Então, Na verdade, Eu vou importar, O dashboard módulo, Que, Consequentemente, Eu vou estar importando, O router módulo, E aí, Se a gente olhar aqui, Por exemplo, Na nossa view, Não vai ter problema nenhum, Por exemplo, Aqui no, Não é nem aqui, Que a gente está usando, É no, No Heroes, O router link, Ele está dando problema, Espera aí, Que a gente vai dar uma olhada, O que é isso, Estou importando, O dashboard, Ah, Importei errado, Aqui, Eu deveria importar, Heroes módulo, Vamos ver, Se está tudo certo, Aqui, Heroes módulo, Desculpa, Pessoal, Aqui, Heroes, Routing módulo, Agora sim, Eu estou importando, Heroes, Routing módulo, Que é esse arquivo aqui, Que já tem, O router módulo, E se eu olhar aqui, No Heroes template, Ele funciona, Normalmente, No dashboard, A mesma coisa, Eu não vou precisar, Importar mais, O router módulo, Vou importar, O dashboard, Router módulo, Vocês viram aqui, Que o, Para, O intelisciência, Né, Porque é que ele vai, A gente vai digitando, Ele vai trazendo para nós, A gente não precisa, Digitar o nome do arquivo, Completo, Eu posso digitar, Algum pedaço dele, Que ele já vai trazer, O mais próximo, Ou os mais próximos, Então agora, Dashboard, Routing módulo, E se eu olhar aqui, O template, O template, Que tem um, Uma diretiva, Que precisa do router módulo, Vai funcionar normalmente, E agora, Vamos dar uma olhadinha, Aqui no app, Routing, Então nesse local, Aqui especificamente, Eu vou tirar então, O dashboard, O Heroes, Porque agora, Eles estão vindo, Diretamente, Dos seus próprios módulos, Então, Como a gente está aqui, No app módulo, E a gente já importa, O dashboard, E também o Heroes, Então, Tudo deveria funcionar, Então eu vou salvar, Todos os arquivos, E aqui na nossa aplicação, A gente continua, Com tudo funcionando, Sem problema algum, E aí, Olha só, Que bacana, Né pessoal, A gente já deu aqui, Deu uma baita, De uma simplificada, No nosso projeto, Então aqui, O route, Já deu uma melhorada, Imagina assim, Você vai crescendo, Criando módulos, Então aqui, Não vai mudar nada, A gente só importaria, Os módulos aqui, E cada módulo, Vai saber, Tudo sobre ele, Sobre a sua própria rota, Para onde que tem que ir, O que que tem que fazer, Então pessoal, Quis mostrar isso daqui, Para vocês, Nesse vídeo, Mostrar aqui, Que a gente tem, Essa separação aqui, Por feature e módulo, E dentro disso, A gente consegue, Organizar o nosso código, E deixar dentro, De cada feature, Tudo que é responsável, Tudo que é necessário, Para que ela, Essa feature funcione, Então a gente faz, Todas as importações necessárias, Coloca aqui, Os components, Também a gente adicionou, A rota específica, De cada um, Então cada um, Ficou responsável, Por sua rota, E aí, A gente acaba tendo, Por exemplo, O nosso app módulo, Mais enxuto, O route módulo, Mais enxuto, E se a gente olhar agora, Por exemplo, No app módulo, A gente está, Só declarando, Um componente, Que é o componente principal, Que é o app component, Então é isso aí, Que eu tinha que mostrar, Para vocês, Espero que vocês tenham gostado, E vejo vocês, No próximo vídeo, Um forte abraço,